Olha, as floriculturas estão abertas para a teleentrega, mas os clientes estão sumidos. Todo mundo precisa vender nessa época, a gente vai adaptar nossos pedidos, né? A expectativa é que as coisas melhorem com a proximidade do Dia das Mães. Vamos dar uma olhada. Todos os dias, Eliana vai à floricultura, organiza os arranjos, rega as plantas. Rosas colombianas, orquídeas, violetas, as flores estão prontas nas prateleiras para venda. Mas como o cliente anda escasso por aqui, muitas delas devem acabar no lixo. Quando murcha, a gente joga fora, porque a gente não tem reposição, né? Então vai tudo por lixo. Nem os produtores estão conseguindo vender e nem a gente, por quê? Se a gente não compra, o produtor não vende, né? Então está sendo difícil para todo mundo. Depois que o governador Ibanez assinou o decreto para o fechamento de todos os comércios que não fossem considerados serviços essenciais, a floricultura passou a funcionar somente por teleentrega. O movimento caiu 90% segundo a Eliana e os prejuízos são incalculáveis. As pessoas não estão nem procurando quase. As flores estão sendo muito difíceis de vender, mesmo com delivery e tudo. E as pessoas esqueceram de comemorar datas de aniversário, essas coisas. Então eles não estão mandando. Muita gente fica com medo até de mandar as flores. E isso tornou muito difícil para nós. O envio de flores pode ser um gesto de amor e carinho e também ajuda os comerciantes e pequenos produtores nesse momento de crise. Segundo a Emater, o mercado de flores do DF costuma movimentar cerca de 200 milhões de reais ao ano. E hoje emprega mais de 3 mil pessoas. Eliana mantém a esperança de que a crise passe logo. Além disso, ela acredita que as vendas melhorem com as datas comemorativas que estão chegando. O dia das mães e o dia dos namorados. A flor anima, levanta o astral da pessoa, tudo mais, alegra o ambiente. Então era bom mandar flores para todas as casas, né? Que a alma, sei lá, a gente fica tão feliz com a flor dentro de casa.